Música Sou professor Roberto, curso de farmácia Eu queria fazer uma colocação, porque eu achei um dado interessante que o Adriano citou na apresentação É em relação aos pontos, aos itens que caem na pão E eu acompanhei, não vou falar do nome, na gestão de ética, os vestibulares do Oficial de São Paulo E o que fizeram com uma das provas? Teoricamente teria que cair na prova Teoricamente 33% de química geral, 33% de fisicoquímica e mais 33% de química orgânica E é um tecido médio, mais ou menos é dividido nessas três específicas O que fizeram na prova? Colocaram de 80% a 85% de química orgânica Praticamente não caiu fisicoquímica, caiu uma questão, uma questão em meio de química geral Meu questionamento é o seguinte Será que a banca deixou na mão de um único professor? Será que essa prova era intencional? Então ficou uma dúvida Como que um professor oficial que tem tantos alunos concorrendo Era na área de saúde, tinha ali alunos de terapia, farmácia, terapia ocupacional Direciona uma prova para um item só Então você citou essa situação Muitas vezes o professor escolhe, sobe o que é da matéria dele e fala Sobe numa prova A questão é clara Porque essa é sacana Você tem uma expectativa em termos de quantidade de conteúdo Mesmo que você não pensando no vestibular Mas você tem uma expectativa e você de repente direciona tudo para um único aspecto daquele conteúdo dentro da prova Não há dúvida Mas historicamente o vestibular vai fazendo essas escolhas E vai influenciando o currículo que as escolas básicas constroem Então se começa a ter uma valorização, por exemplo, daquilo que o organismo é invisível Pode ter certeza que daqui um, dois anos você começa a ter materiais dos colégios, principalmente os mais tradicionais Reorganizando esses conteúdos em função dos exames vestibulares Para a gente, aqui no Instituto Superior, a gente tem vivido coisas muito semelhantes com o ENAT Então, assim, de pegar o ENAT como uma referência Porque a gente tem que construir em termos de currículo Só que a gente esquece, exatamente o que você falou, Roberto Que tem uma banca ali que construiu aquelas questões E quem está hoje construindo pode não ser o que vai estar no próximo ENAT Que vai fazer três exames Então, a forma como a gente tem que olhar para esses exames Aí são exames mesmo Tem que sempre ser muito cuidadosa Quer dizer, vale a pena eu abrir mão do exercício de construir objetivos curriculares E um perfil desejado de formato para a minha instituição, onde eu trabalho Em função desses exames Qual é o tipo de discussão que eu tenho que mobilizar aí Então, escolas mais tradicionais Elas vão tender a ficar muito preocupadas com esses exames Não há dúvida Mas isso, a gente tem que botar em discussão sempre É o que eu trabalho assim A hora que eu falei a progressão continuada É o melhor sistema do ponto de vista pedagógico E foi desconsiderado do ponto de vista cultural Tem um professor de matemática do sul Que antes de começar a professora, ele escreveu um texto muito interessante Mostrando matematicamente Como a reprovação não tem nenhuma lógica A não ser do ponto de vista cultural Então, nós estamos em uma sociedade baseada em Supostamente, meritocracia, exames, seleção Mas essa seleção aí é cultural Ela não segue uma lógica Se a gente pensar, até nos nossos cursos A reprovação ou não Ela segue a lógica cultural E não uma lógica matemática Que precisa, que a gente tenta dar naquela nossa prova O melhor exemplo disso Que o Robertinho falou Quanto do nosso conteúdo Muitas vezes a nossa prova não vira uma loteria pro aluno Vamos supor que nós estudamos lá Dez itens de uma determinada disciplina O professor coloca os dez itens na prova Uma questão de cada Duas questões Ah, se eu privilegiar na minha prova alguns itens De repente um aluno que só tinha estudado aqueles três itens Venha na loteria O outro aluno sabia nove itens da minha avaliação Da minha disciplina Mas caiu justamente cinco questões Do único item que ele não sabia Logicamente ele saberia mais do que o outro Ele fica reprovado, o outro fica aprovado O argumento que a gente dá Que o professor Almeida estudar ao reprovar alguém É assim, a educação básica Ele vai fazer de novo todo o segundo ano Todo o terceiro ano Para aprender Aquilo que ele não Aprendeu Então só poderia passar de ano E tirar acidência Entendeu? Aquele cara que passou com seis Eu estou sendo injusto com ele Porque ele foi pra frente Sem ter aprendido quatro conceitos fundamentais E se pela lógica Alguém que não aprendeu quatro conceitos fundamentais Mas ele pode seguir adiante Por que quem não aprendeu cinco Não pode seguir adiante? Mas essa ideia De quem tem uma prova De quem tem uma seleção De quem poder terminar Aqui em profissional Ela é cultural Então se eu tirar, por exemplo Ah, mesmo, né? Esse autor matemático aí Ele tem toda razão O Mackenzie agora Não vai mais reprovar ninguém Não tem ninguém na sala de aula Tirando os próximos encontros Só que culturalmente Tem uma lógica Tem uma cultura Atrás desses exames Um exemplo que o Robertinho deu Ele é legal pra gente refletir Se de fato Claro, nós estamos devendo As grades curriculares De todos os cursos do Mackenzie Não tem disciplinas Que deixaram de existir Nos nossos cursos? Elas deixaram de existir por quê? Não são fundamentais Pra formação do biólogo Do engenheiro Do pedagogo E a quantidade de gente Que nós deprovamos E que desistimos De se formar Porque lá atrás Tinha que saber Aquela disciplina Que nós tivemos no currículo Se ela pôde sair do currículo Porque ela não era tão essencial assim Se ela não era tão essencial assim Que nada é provável Esse critério Do que é essencial Para a nossa formação É cultural E a agricultura Também a gente não muda Da noite pro dia Não muda pro decreto Por isso O melhor caminho É a discussão E a definição Desses critérios De forma O que o Adriano falou Com os alunos Na ensada de aula Legal Pessoal Então a gente Gostaria de agradecer Novamente Adriano E o Rácio Nesse tema Que eu acho que Ninguém gosta muito De falar Mas acho que Foi muito bom Para as traduções Uma vez obrigado E obrigado para vocês E vocês também A atenção E a participação Bom Boa tarde Obrigada 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 Obrigada